Lanço geral já de volta pra todo o estado de Mato Grosso, mais Aragarças, sul do Pará. Deixa eu tomar cuidado com a buraqueira aqui, porque o bairro é novo paraíso. Mas em relação à pavimentação asfáltica de paraíso aqui não tem nada. Vamos fazer o seguinte, deixa eu devolver a sua bicicleta aqui, né? Pra gente contar mais essa história, vamos fazer assim. Ô, Valtinho, prepara aí. Bico, de volta, né Bico? De volta, de volta das férias. Roda a vinheta, vai! Essa avenida tem nome conhecido, chama-se Jaime Campos, aqui no Novo Paraíso 2, em Cuiabá. Só a buraqueira tá ruim pra motoristas de veículos de passeio utilitários, motociclistas, motoristas de ônibus, de caminhãozinho. E pro ciclista também, não é fácil passar por aqui não, hein? Tá, mesma coisa, se você não tem cuidado e você pode cair nos buracos aqui. Ó o motociclista na contramão. Acabou de passar na contramão. O outro motorista também. E é assim, o tempo todo, o pessoal se aproxima do quebra-molas, entra na contramão, na tentativa de desviar dos buracos. É aí que tem o risco de acidente. Tem muito buraco aqui, seu olivar? Rapaz, aqui é buraco. Pior do que... É, tem, você tem que ficar desviando. É feio. Nunca vi uma, uma capital com uma situação tão feia dessa. Pra quem reside aqui, nessa região, se percebe, né? Chegando no quebra-mola, tá aqui, ó. Agora dá de ver. Mostra aqui, Benedito, ó. Casca de ovo, hein? Casca de ovo. Olha isso. Aí aqui você percebe, jogaram um cascalho, terra. Aí a terra encobriu a parte da calçada. Tá vendo? Olha ali. E até agora, a gente observa que tem remendo em cima de remendo. Porque você percebe que aqui tá paro, ó. Fizeram serviço de tapa o buraco. Então é um remendo sobre outro. Ou seja, de fato, aqui demanda um trabalho mais bem apurado, né? Mais bem feito, uma entrega melhor. Olha aí. O Civic. Caiu em três buracos. Lá vem o motociclista. Na contramão. Totalmente na contramão. Pra desviar dos buracos, eles se arriscam. Se tá arriscado pra motorista, eu imagino pra motociclista aqui no dia a dia. Principalmente à noite. É muito ruim pra nós. Porque a gente tem que tá dizendo buraco. E tem que ser muito experiente. Então vai cair. Entendeu? Eu mesmo ia cair nessa avenida aqui já. Já caiu. Sofreu acidente aqui? Já a minha moto aí. Ah, ralado aqui no painel. O painel aqui. O tanque de combustível também. Eu tive prejuízo já aqui já. Isso aqui há muitos anos tá esse negócio aqui, ó. O pessoal coloca a terra nos buracos. O que não resolve. Vem a chuva, tira. Vem o pneu do homens, tira. E olha o tamanho dos buracos aí, como vocês podem ver aí. Ah, tá difícil aí. De três em três meses ou de quatro em quatro meses, você tem que trocar peça do carro porque aí já tá tudo estourado e a prefeitura nada, né? De uma vergonha um trem desse. Como é que fica o prejuízo com o caminhão? Sabe, vou falar pra você. É incalculável. A mudança vai chacoalhar aí dentro, hein? Mas vai do jeito. Com calma. Frete e mudanças. Lá vai, lá vai. Até mais. Ó. Vai subir na calçada. Olha lá. Passou ali, ó. Pra desviar dos buracos, hein? A habilidade do motorista, ó. Foi desviado desses dois, caiu no outro lá. Desvia de dois, cai no terceiro. Olha lá. A motorista vai cair. Aqui tem de escolher, ó. Entrou na contramão. Lá vem outro carro de frente. Olha isso. Outro carro de frente. Volta pra mão dela. O motorista vem. Também pra tentar desviar dos buracos. Buraqueira dessa daí danada. Todo lugar que você vai é só buraco, Daniel. Tá feio, hein? Cuiabá tá buraco puro. Sem jeito. A rua tá há dois anos praticamente cheia de buraco. Ninguém tomou providência. A gente percebe que aqui é a linha do ônibus, não é? Exatamente. Aqui é a linha de ônibus. Aqui não é a principal do Novo Paraíso? É a principal do Novo Paraíso. Por definição, teremos o fluxo de veículos maiores também. Mais pesados. Sim. Os próprios moradores, os vizinhos, eles pegam terra do que sobram e põem no buraco pra ver se melhora um pouco. Lá vem o motociclista. E tá com um cachorrinho aqui. Eu já caí nesses buracos aqui, ó. Fui parar com a cabeça embaixo de uma caminhonete. Tinha uma caminhonete parada do lado de lá. O rapaz foi desviar da caminhonete. Foi desviar do buraco. Pegou a contramão. Na hora que ele saiu da caminhonete, eu fui frear pra não bater de frente com ele. Eu fui parar embaixo da caminhonete. Isso aqui tem anos aqui. Arruma, depois desarruma de novo. Isso aqui, eu acredito que seja por conta do esgoto que não existe e corre a céu aberto aqui. Não tem asfalto que vai durar enquanto não fizer o esgoto aqui do bairro. Aqui é tudo fossa. Obrigado. Obrigado eu por vocês estarem aqui ajudando a gente. Obrigado.